Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que poderiam estar ajudando, poderiam estar fazendo muita coisa pelo próximo e não fazem nada, não fazem nada, não se preocupam, ah, fulano tá lá, deixa ele lá, eu tô aqui no meu canto, tá tudo bem. Eu acho que não é isso que Deus ensinou, principalmente que quando Jesus andou aqui na Terra, Ele sempre procurou mostrar que a coisa mais importante era nós nos preocuparmos com o outro. Desde os meus 14 anos eu trabalho com costura, minha mãe tinha uma maquininha daquelas pequenas, antiga e eu sempre tinha muita vontade de costurar na máquina dela, só que ela sempre me dizia não mexe porque pode estragar. Eu tenho na família pessoas que já foram costureiros ótimos, então foi bem, assim, automático. Eu tive vontade, sentei na máquina, comecei a trabalhar e comecei a fazer sozinha, assim, sem auxílio. Claro que pesquisando alguma coisa numa peça que já estava pronta de alguém, assim, mas mais conhecimento mesmo de mim mesma. Eu nasci em lar cristão, meus pais sempre foram evangélicos, né, minha mãe desde berço, meu pai de um certo tempo depois, mas a gente sempre teve conhecimento do evangelho. Eu já tinha conhecimento da igreja, eu já, inclusive, eu tinha clientes meus que moravam em Niterói, lá mais pra dentro do Rio de Janeiro, e assim, tive a oportunidade de ter pessoas na minha casa, semanas na minha casa, que elas vieram pra aprender a costurar e se hospedaram na minha casa e ficaram ali, inclusive me ensinaram bastante comidas bem naturais, assim, né. Quando eu cheguei aqui, era bem próximo da minha casa, a igreja, então, eu... Por que não, né? Por que não perto da minha casa e por que não conhecer? Eu sempre tive vontade de ensinar, eu sempre ensinei. Quando eu não trabalhava, não tinha o meu próprio ateliê, eu trabalhava dentro de confecções que eu sempre tinha que ser a coordenadora do trabalho, né. Então, eu tinha que passar o conhecimento pras outras meninas que entravam, funcionaram as novas, então, era a minha parte, era passar esse trabalho. E surgiu a oportunidade, assim, de ensinar ali na igreja, só que não teve condições por causa de local, de carregar máquinas pesadas, e tudo, então, não tinha como. Ou até mesmo no meu outro local, onde eu morava antes, porque não dava horário de pessoas, assim, então, a gente não conseguia não montar uma turma certa. A partir do momento, então, que chegou o Espaço Vida e Saúde aqui, a primeira coisa, quando eu fiquei sabendo do espaço, eu nem sabia o que que era, não entendia direito muito bem o que seria o Espaço Vida e Saúde. Procurei me informar e perguntei, inclusive a minha irmã também, que me auxiliou bastante nessa parte, daí eu disse pra ela, ó, estou me voluntariando pra dar aula de costura. O Espaço Vida e Saúde é um local que oferece para as pessoas a oportunidade de utilizar os seus talentos, os seus dons, aquilo que elas fazem de melhor, em benefício das outras pessoas. Diante desse interesse da RUT em auxiliar as pessoas através do corte e costura, surgiu, então, a oportunidade, até por uma questão logística, de realizar a atividade dentro da casa dela, no ateliê dela, até também pela possibilidade de ter um contato mais pessoal, mais informal, um clima realmente de amizade. Então, a RUT consegue, além de passar as informações para as meninas através do corte e costura, criar um vínculo de amizade. Foi muito bom o aprendizado, a gente tem uma amizade. Foram filhas que eu adotei pra mim. Ah, a professora RUT é, sim, uma pessoa maravilhosa. Ela pode ter outras coisas pra fazer, mas ela larga as coisas que ela tem pra fazer, pra se dedicar pra nós, né? E ela é exigente também, né? Ela quer tudo certinho. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dela, sim. A gente tem que aproveitar esse tempo que ela tem tido pra nós e que Deus ajude que dê tudo certo, que nós possamos aprender, né? Se dedicar e mostrar a ela também que o horário dela com nós não é em vão. Antes do curso, a gente tem meia hora pra parte espiritual. Foi um combinado que a gente fez entre, assim, no início a gente já conversou, olha, a gente tem lá meia hora de parte espiritual. Então, se você não quiser participar, você pode chegar mais tarde. Mas, por incrível que pareça, todas estão vindo nesse horário, porque elas também querem aproveitar essa parte. Mesmo aquelas pessoas que já têm a sua religião, a sua religião, ela tá participando junto. Eu tô achando ótimo, porque é um momento que tu, como a Amali falou, tu aguarda ansiosamente a terça-feira, porque tu sabe que tu vai ter aquele momento, não só de aprender, mas de tu ter uma convivência com as outras pessoas, né? Tu tem um momento da meditação com o pastor, que pra mim tá sendo muito bom, né? Então, tu tem aquele momento, tu ouve a palavra, parece que tu, sabe, respira mais leve, depois tu vai pro trabalho, tu se diverte, tu dá risada. É um pouquinho, assim, é puxado no sentido, porque tu não tem ideia nenhuma, né? É muita coisa pra te absorver, assim, mas... É muito compensador, eu tô achando maravilhoso. Nossa, fiz muita amizade aqui, muito bom. Todo mundo é parceiro, né? Muito legal, a turma muito boa. Eu tô gostando muito, nossa, chega terça-feira, eu tô aí. Como eu sou dona de casa, eu não tenho muito convívio, eu não tenho um círculo, né? Então, aqui é o meu círculo, né? De social, de conversar, de descontrair, dar risada, né? Conhecer outras pessoas. O melhor beneficiado somos nós mesmos, porque se doar pra alguém é maravilhoso.